Olá queridos amigos, o livro de Ezequiel contém as visões e as profecias de Ezequiel que o Senhor chamou para ministrar aos judeus cativos na Babilônia. Na maioria de seus capítulos, Ezequiel se refere ao arrependimento e à obediência de seu povo Israel, mas também estende seu convite de misericórdia a outras nações. Neste caso, no capítulo 48, veremos a profecia referente ao Egito. O capítulo 48 do livro de Ezequiel constitui uma das últimas profecias dadas pelo profeta antes da volta do povo de Israel, do cativeiro babilônico e da reconstrução de Jerusalém e do templo. Neste capítulo, é descrita a repartição da terra para as doze tribos de Israel na terra prometida, com uma distribuição justa e equitativa para cada tribo, para cada família. No entanto, essa profecia vai além da repartição de terras e se concentra no relacionamento profundo de Deus com seu povo e em seu amor e fidelidade inquebrantáveis para com eles. O Senhor é um Deus justo, fiel, que cumpre suas promessas, inclusive nos momentos mais obscuros e difíceis da nossa vida. Neste capítulo, é apresentada a visão de um templo e de uma cidade completamente restaurados, com ruas, praças, jardins e árvores, e a presença gloriosa de Deus em seu santuário. Essa imagem de restauração e renovação nos lembra do amor e da misericórdia de Deus e seu poder para transformar nossas vidas e nossas comunidades. Para Deus, somos seres únicos e Ele quer nos tratar com justiça, mas também com infinito amor e misericórdia. Tanto é assim que Ele perdoa nossas transgressões e pecados, se estivermos dispostos a nos arrependermos com um coração sincero. Ele tem uma porção da terra preparada para cada um de nós, como diz João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Concluindo, o capítulo 48 descreve a distribuição da terra e termina com a descrição do tamanho da cidade e suas portas. Mas algo maravilhoso é que o verso final nos diz e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. E seu significado é que Deus está aqui, no meio do seu povo. A presença inigualável do nosso Salvador está sempre pronta a morar no meio de nossas vidas, mas para isso é necessário colocá-lo em primeiro lugar e então Ele habitará conosco e nós com Ele. Hoje estudamos o último capítulo do livro de Ezequiel. Ao longo das últimas semanas, vimos o profeta apelando ao arrependimento, à obediência, como necessários para a restauração. Ao estudarmos este livro, ouvimos o apelo divino, arrependa-se e seja obediente. Pois é, este apelo é para você e para mim. Obrigado por me acompanhar todos os dias. Amanhã começaremos a leitura e estudo do precioso livro de Daniel. Continue dedicando um tempo diário para ler, estudar e meditar na Palavra de Deus. Este vídeo é apenas um complemento, o mais importante. É você tomar a Palavra e ouvir a voz de Deus. Faça isso todos os dias e você terá bênçãos e você será bênção. Permita-me encerrar com uma oração. Obrigado, Deus, por Tua Palavra que nos alimenta a cada dia. Ajuda-nos a entendê-la e a vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Pela graça de Deus.